Alô? Boa tarde. Sou Raquel Murilho, inspetora no comando da gestão do assalto. Com quem falo? Com o chefe mandante do assalto. Me diga, o que você quer? Tempo. Escuta, inspetora, não conseguimos sair por uma questão de segundos, mas estamos totalmente preparados para nos defender, então... Tente evitar qualquer tipo de intervenção. Caminhão preto, na escolta as portas foram acionadas, solto a casa da moeda. Tipo a casa de papel, convoco meu cartão, nós na pista é tiro e queda. Passei meses pensando nessa operação, onde minha equipe domina a parada. Uns 60 refeiço pra garantir cifrão, é papo de bilhões, esses negócios em alta. Eu parei pra pensar, minha mente fez dinheiro. Cinco meses estudando pra começar. A grana nunca vai cair bem no seu colo. E dessa vez nós vamos ter que fabricar. Vadindo, sem dar guela, agora é só render. Armamento de guerra pra poder surpreender. Sentinela, não ramela, que tá tudo vigiado. Se armamos no computador o alarme com só um toque e um teclado. O vermelho é a cor da roupa, e na mente domina a maldade. Se nós grudas, estouro na boa. Invadiu, então abre a contagem. Maquinário fabricando as notas, mas parece que nunca termina. Mente formada de vida louca, e na fuga é tipo ilusionista. O vermelho é a cor da roupa, e na mente domina a maldade. Se nós grudas, estouro na boa. Invadiu, então abre a contagem. Maquinário fabricando as notas, mas parece que nunca termina. Mente formada de vida louca, e na fuga é tipo ilusionista. Para o melhor pra cada envolvido na parada. Sem caô na caminhada, nós enlê. Sem tia levada, nós tá nem aí pra nada. E nessa porra de vida, nós venceu. A cena tá tomada no coach, uma cromada. Aí, fudeu. Nos fala, 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 só quem já viveu na bala sabe o quanto nós sofreu. Dinheiro exato, só conta de massa e veio da contada, abreu. Pico fica bravo, fica indignado, toque igual o farro meu. Quem chamou de fraco, tá impressionado, tudo isso o nós mereceu. Lá nós chamamos, placos no elástico, vivendo o apogeu. O vermelho é a cor da roupa, e na mente domina a maldade. Se nós grudas, estouro na boa. Invadiu, então abre a contagem. Maquinário fabricando as notas, mas parece que nunca termina. Mente formada de vida louca, e na fuga é tipo ilusionista. O vermelho é a cor da roupa, e na mente domina a maldade. Se nós grudas, estouro na boa. Invadiu, então abre a contagem. Maquinário fabricando as notas, mas parece que nunca termina. Mente formada de vida louca, e na fuga é tipo ilusionista. Para o pilão pra cada envolvido na parada, sem carro na caminhada, nós vendeu. Sem tia levada, nós tá nem aí pra nada, e nessa porra de vida nós venceu. A cena tá tomada no coach, uma cromada, aí fudeu. Fala, 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 só quem já viveu na bala sabe o quanto nós sofreu. Dinheiro exato, só conta de massa, e veio da conta do Abreu. Bicho fica brabo, fica indignado, toque igual o Farromeu. Quem chamou de fraco, tá impressionado, tudo isso o nós mereceu. Lá nós que é matos, plafo no elástico, vivendo o apogeu. Impostor, o mais brabo. Mais brabo. Mais brabo. Gelança, funk, épica, moleque que predomina. No YouTube, caralho, é terrorista. No YouTube, caralho, é terrorista. Tamo junto, tá ligado.